Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Papo Previdenciário. Hoje eu vou falar com você sobre um tema que é a dúvida principal de todo mundo que tem um processo na justiça e que está aguardando a sentença, que é exatamente isso, qual é o prazo que o juiz tem para poder dar a sentença, para poder te dar a decisão do que você está esperando. Mas antes disso, não esquece de deixar seu like, seguir o canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente está postando vídeos três vezes por semana, tá? Então não perca que tem muito conteúdo aí. Bom pessoal, se você caiu aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que a sua dúvida principal é saber quando é que eu vou receber a minha sentença, quando é que eu vou saber qual foi a decisão do juiz para o meu caso. independente se for previdenciário, família, consumidor, o que seja. A gente tem o seguinte, é uma complicação, né? É um problema no judiciário. A gente tem uma quantidade imensa de processos protocolados. E aí o que isso acontece, né? Culmina em quê? Culmina na demora, na morosidade do processo no judiciário. Veja bem, isso não significa que não existam regras, tá? O juiz, o magistrado, ele tem sim um prazo para poder dar a sentença daquele processo que já concluiu todas as etapas. É importante que você que está esperando a sua sentença, entenda isso também. Não é somente a partir do protocolo da ação, né? Do início do processo que o juiz pode dar a sentença em qualquer momento. Não é assim, tá? Existem várias etapas. Por exemplo, no previdenciário, né? No direito previdenciário, citando um processo de BPC, por exemplo, aquele LOAS, né? O Amparo. A gente tem várias etapas. A gente vai ter a perícia, avaliação social. Isso aí vai acontecendo. Quando acabar todas as etapas, aí lá no processo você pode perguntar ao seu advogado, ou então pesquisar nos processos na internet. Vai ficar lá a mensagem. Conclusos para sentença ou conclusos para julgamento. Quando está assim, é porque todas as fases que precisava ter no processo já foram feitas. E agora a gente está aguardando somente, realmente, essa decisão do juiz. Agora, qual é o prazo? Não é que essa é a dúvida. Qual é o prazo que o juiz tem para poder dar a sentença quando já está tudo terminado, está só esperando ele? A partir do momento que existe essa atualização lá no processo de concluso para a decisão ou concluso para a sentença, contando dessa data, o juiz tem, de acordo com o Código do Processo Civil, 30 dias para prontar a sentença, para juntar lá a sentença, a decisão dele. Só que a gente sabe que muitas das vezes, se não a maioria das vezes, não acontece nesses 30 dias, demora mais. E aí o que é que a gente tem para explicar também isso, né? Esse vídeo aqui não é bem uma explicação da demora, mas uma explicação do prazo. O Código do Processo Civil, ele também explica que esse prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado, se for justificado, tá? Ou há algum impedimento, alguma questão de justificativa para prorrogar esse prazo em igual prazo. Então, veja bem, a gente sabe que a justiça tem diversos processos, os juízes, eles têm muitos processos para cuidar, né? Para dar sentença, etc. Então, o que acontece, muitas das vezes, se não todas, é que, por conta dessa demora, por conta da quantidade de processos que o juiz tem, ele não consegue, nesse prazo de 30 dias, dar a sentença. Então, vai sendo prorrogado, vai sendo prorrogado até que chegue ao momento em que seja dada essa sentença. Mas a regra é 30 dias e esse prazo pode ser prorrogado se for justificado, entendeu? Então, se você está esperando aí a sua sentença, entre em contato com o seu advogado, dê uma pesquisada, veja quando foi que teve essa notificação de conclusos para a sentença e aí a gente vai, você pode ir contando a partir desse dia, quanto tempo já faz, se faz muito tempo. Eu aconselho você a entrar em contato com o seu advogado para ele tentar fazer um despacho para ver se agiliza essa questão, tá certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a explicação em relação ao prazo para o juiz dar a sentença. Se você gostou, não esquece, novamente, de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá certo? Também vou deixar aqui o número do usado cidadão para você deixar a sua dúvida, é 987223584, tá certo? Então, qualquer dúvida você pode deixar seu comentário que a gente vai também te responder. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!